Uuuuh, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, povo ovo, game novo, que na verdade não é muito um game, galera, é um quiz, aonde a gente vai saber todos os segredos da Granny, ou não, né, porque eu posso ser trouxa e não saber nada, na verdade a gente vai descobrir, porque eles devem colocar ali a resposta certa. Galera, esse game daqui ainda não está na Play Store, tá? Ele foi criado por dois fãs, e eu vou deixar aí o canal dos dois fãs, pra quem quiser baixar, pode ir lá, baixar e fazer o quiz, mas eu quero que vocês façam também o quiz aqui comigo, pra eu saber quem acertou tudo, quem sabe tudo sobre a Granny, e quem não acertou nada, meu bom, bom. Então já vou deixando de palavra secreta, quiz, e as primeiras pessoas a comentarem quiz vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão, comentou quiz, bora pro game, ó, tá aqui, ó, feito por Mr. Will e Calisto Games, e tem o quiz 2, galera, então se vocês gostarem muito desse game, a gente volta aqui pra revelar mais segredos. Seja bem-vindo ao quiz da Granny. Mostre todo o seu conhecimento sobre o jogo, você terá 50 perguntas. Fique atentos, algumas perguntas podem ser trollagens. Adorei! Vamos lá, gente. Bora ver se eu vou... Eita, aí já me pegou. Que ano foi lançado Granny? Eu sei que Granny tava fazendo 5 anos, né? Então, se a gente tá em 2023, seria em 2017. Só que tem duas datas aqui de 2017, uma muito próxima da outra, que é 27 do 11 e 24 do 11. Ai, gente, eu vou no 27. Que top! Que maneiro, galera. Quando você erra, você é morto. E aí você tem que tentar novamente. Então, bora lá, vamos tentar novamente, gente. Nossa, por essa eu não esperava, galera. Meu Deus. 24? Beleza. Sabia que era 2017, né? Quantos dias, no máximo, você pode ter em Granny? Essa pergunta é trollagem. Porque a gente, quando nasce, tem 5 dias. Mas se a gente completar a pintura, a gente ganha um dia extra. Então, são 6 dias. Ah, Renatinha! Qual o analógico atual de Granny? Ô, gente, não tem muita diferença de um pro outro. Meu pai do céu, vou eu morrer de novo, lasqueira! Gente, eu vou tentar o primeiro. Ai, cada hora pareceu uma esperança. Eu vou tentar de novo, gente! De 4 perguntas, já errei 2, cara. Meu pai do céu! 2 não, 3? Foi isso? Ó, 6. Gente, de 3 perguntas, eu errei 2. Mas beleza, vamos continuar. Qual o nome verdadeiro do developer? Ô, gente, sinceramente, tá muito difícil esse quiz! São segredos realmente incríveis, que eu nunca saberia, gente. Pra quem não sabe, o developer é o criador da Granny. Tanto 1, 2, 3, Twins, Slendrina... Eita, gente! Eu vou chutar? Eita, gente do céu! Vulcanovic! Eu acho que o sobrenome é tipo esse Vick que termina V e C, que é igual o meu sobrenome, galera. Termina V e C também. Agora, se é Denis com dois Ns, ou Denis com um N... Eu vou chutar o Denis com dois Ns, Vulcanovic. Vamos ver. Yeah! Qual a versão mais atualizada da Granny? Gente, eu acho que é V1.8.1, porque ele atualizou recentemente pra tirar os bugs, né? Então, vamos ver. Ai, não! Lasqueira! Vamos lá, vamos tentar novamente. Gente, não vou sair daqui, é nunca! Então, vamos lá. 24 do 11, 6 dias. É esse o controle do lado direito. O Denis, eu acertei, né? Que é com dois Ns, V e C. Ok. Vai, querido. E aqui, gente... Então, é V1.8. Ué, gente! Qual a versão mais... O que eu fiz de errado? Não é 1.8? Eita, Renatinha, tá sabendo nada de Granny. Tô descobrindo tudo aqui, galera. Meu pai do céu! Então, é V1.7.3. Só pode ser. Ué, gente! Eu não tô entendendo. A versão mais atualizada de Granny? Tava certo que eu respondi. Vamos lá de novo. Será que eu cliquei errado e pensei certo? Qual é a versão mais atualizada de Granny? Eu tentei 1.8.1. Tentei 1.8. V1.3. Gente! Eu acho que tá errada essa lasqueira. Mas, enfim, bora lá. Qual o item certo pra essa ação? Muito fácil, né, gente? Esse daqui é o alicate. Ok. Qual é o nome do lugar onde se encontra a mãe da Eslendrina? Gente, tem a mãe da Eslendrina humana, né? Que fica ali naquele cantinho. Mas eu acho que eles tão querendo falar do esgoto. Vamos ver. Ai, que raiva! Renatinha, tá sabendo nada? Meu povo! Eu não vou chegar no final dessa lasqueira nunca. O que eu fiquei encafifada foi o número da versão da Granny. Se alguém sabe por que é V1.3, me responde aí. Porque pra mim tem algo errado. Mas tudo bem. Vamos lá. Qual é o lugar? Spider Cellar? Cela da... Gente! Cativeiro? Túnel? Eu vou pôr Spider Cellar. Ah, beleza. Onde se localiza o vaso na casa da Granny? No quarto 1, né, gente? Na cozinha, no banheiro, no quarto 1 e ao lado da prisão. É verdade! Além do quarto 1, ali ao lado da cadeia da Granny tem um vaso ali em cima. Então é esse, no quarto 1 e ao lado... Ai! Sinceramente, vocês tinham que me dar mais vidas. Porque eu tô parecendo a noob do ano, cara. Gente do céu! O que que é isso, galera? Tô indo lá. Vamos ver se a gente vai conseguir responder tudo hoje. Porque... Vai colocando aí quantas vocês acertaram, hein? Ó, no banheiro não é. Na cozinha também não. Eu achava que era no quarto 1 e ao lado da prisão. Então só no quarto 1. Gente, isso tá errado. Por que que é trollar? Eu não tô entendendo. Deve ser isso. Deve ser trollagem, né? Algumas perguntas, eles colocam a resposta errada pra dar uma zoada na nossa cara. Só pode ser. Não é isso? Porque algumas perguntas são trollagem. Então é pra trollar a gente mesmo. Porque o certo pra mim é no quarto 1 e ao lado da prisão. Aí agora a gente tem que acertar. Na cozinha ou no banheiro? Eu vou colocar no banheiro. Beleza. Então eu acho que algumas perguntas eles colocam errado pra trollar a gente, entendeu? Complete a fala de Granny. Do wanna play hide and seek? Onde a mãe da Eslendrina está aprisionada possui quadros. A qual jogo está relacionado os quadros? Ih, esse daí eu não faço nenhuma ideia. Mas eu acho que não é o The Forest. Nem o 2D. Ou é Eslendrina X. É House of Eslendrina. Ai, que... Meu Deus do céu, gente. Não é possível isso. Vamos lá de novo. Meu povo. Seis dias. O coiso. Ok. Eu acho que essa pergunta daqui da versão é trollagem. Porque, gente, não é possível, né? Vai me ajudando aí. É... Coloquei no banheiro. Ok. Hide and seek. Ok. Eu tentei o House of Eslendrina. Não é? Eu vou tentar o Eslendrina X. Beleza. Em qual engine o jogo da Granny foi desenvolvido? E... Eu chutaria o Nietzsche porque... Ela é a mais famosa dos games. Mas, ao mesmo tempo, não sei. Vou tentar o Nietzsche. Foi. Beleza. De qual país é Denis Vulcanovic? Bom, gente. Meu sobrenome é Jakubovic, né? E a minha família é da Tchecoslováquia. Mas... Eu sou do Brasil, então fica complicado. Eu vou chutar Noruega ou Suécia? Eu vou chutar Suécia. Ah, viu? Pelo menos pelo sobrenome. Quem é mais rápido? Granny, Grandpa, mãe da Eslendrina ou Mr. Will, que é o criador do jogo? Eu vou pôr o Mr. Will. Aê, viu? Dei uma moral pra tu. Qual personagem aparece em Granny 2 presa em uma caixa trancada? É o Nosferato, né, gente? Que é o marido da Eslendrina. Quem nasceu primeiro? Granny ou Eslendrina? A Granny, porque a Eslendrina, ela é filha... Ela é neta da Granny. Ah, essa é trollagem, então, gente. Não, essa é trollagem. Todo mundo sabe que a Eslendrina, ela é filha da Granny. Ela é neta da Granny, né? Porque ela é filha da Angelina. Mas beleza, vamos lá. Vamos voltar pra lá. Vamos acertando aqui. Pra gente poder voltar. Gente, é muita pergunta. Eu acho que eu vou ficar aqui pra todo eterno sempre. Eslendrina X. Unity. Suécia. O Mr. Will. O Nosferato. E eu tinha colocado Granny, então, Eslendrina. Ah, lá vem uma troll, né? Abra a porta. Abra! Do nada! Em 1.8, nas paredes da Spider-Celler, onde a mãe da Eslendrina passa, possui texturas que foi reutilizada de outro jogo. Eu acho que é do The Twins, gente. Porque o The Twins tem um esgoto que a parede é parecida. Granny Chapter 2. Granny 3. Eu vou votar The Twins. Viu? Ó. Tô sabendo legal. Quantas sequências, presets de itens possuem Granny? 5 são presets. No caso, as sequências são os mapas que eu chamo, né, galera? Da onde ficam os objetos e tudo mais. Então, eu acho que é 5. Beleza, acertei. Em Granny Chapter 2, o Grandpa dança o som de qual música? Aí tem Granny House, Granny Dish House, Granny's House e Granny's Mouse. Granny's Mouse é um rato. É Granny's House, gente. Beleza. Qual é o item usado para abrir a entrada que vai até a aranha? Aqui é uma pegadinha, porque a Spider Key é a chave do esgoto. Então, é a Special Key. Bora lá. Analise bem. Alguém matou o player, mas a Granny estava lavando louça, o Grandpa estava dormindo, a mãe da Eslendrina estava lendo o seu diário. Quem matou o player? A mãe da Eslendrina estava presa e a Eslendrina estava lendo o seu diário. O Gramp estava dormindo. Alguém matou o player. A Granny estava lavando louça. Ih, gente. Essa é muito pegadinha. Eu não sei. A mãe da Eslendrina estava presa. Bom, gente. Eu acho que a Eslendrina, mesmo lendo o diário, se a gente olhar para ela, a gente morre. Então, eu vou pôr a Eslendrina. Ahá! Ó, estou começando a melhorar, hein. A Eslendrina é neta de Granny, filha de Granny, mãe de Granny, prima de Granny. Neta, né, gente? Ela é filha da Angelina, pelo que eu sei. Ok. Quantas aranhas possuem no porão das aranhas? Ah, povo. Aí lascou, porque tem várias aranhinhas que ficam andando assim no esgoto, né? Eita, Lelê lasqueira. Eu vou chutar oito. Ih, chutei bem. Em Granny, podemos avistar na mesa de uma passagem uma mensagem. Quem era o sujeito da mensagem? Quem era o suposto sujeito da mensagem? Na mesa da passagem? Ah! É o player que fala que... Gente, é aquela mensagem que fala assim... Ah, eu preciso sair daqui. Eu estou preso. Aquela que fica bem na passagem entre o jardim e a garagem. Somos nós mesmos que deixamos a mensagem. A vítima. A vítima. Não é o próprio player. É a vítima. Quem veio antes da gente. A vítima. Beleza! Está indo agora, hein, meu povo? A mãe da Eslendrina, em sua forma de aranha, possui quantas pernas? Nenhuma. Pois a mãe da Eslendrina é cadeirante. Eu acho que são seis pernas, gente. Beleza. O que acontece se você pegar o Ted? A Eslendrina morre. A Granny não te ataca. A Granny fica com raiva. Ok. Existe uma fangame de Granny chamada Granny Time to Wake Up. E esse jogo se passa em... É um sonho. Que ele fica dormindo e sonhando. Sonho. Nas versões anteriores de Granny, um dos dias, a porta do play está trancada. Ah, é que a gente precisa jogar o vaso para a Granny abrir para a gente. É no segundo dia, gente. Ó, agora deslanchei, gente. Eu comecei noob e agora está melhorando, hein? Está melhorando. Quantas câmeras... Ai, foi só eu falar. Possuem... Quantas câmeras em Granny 2? Eu sei que tem uma na garagem. Aí eu sei que tem uma lá em cima. Eu acho que não passa de 3, gente. Ah! Estava indo tão bem, galera. Meu pai do céu. Eu vou ter que voltar tudo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Se vocês gostarem, como a gente já está jogando aqui há muito tempo, eu volto tudo para a gente completar, beleza? Porque ainda falta muita pergunta. Mas vocês têm que gostar. E já vai me dizendo aí quantas vocês acertaram que eu quero saber, beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. No próximo game. No próximo game. No próximo game. Obrigado.